E aí, galera, no vídeo aqui, vou estar mostrando pra vocês as últimas notícias que nós temos aqui no Roblox, beleza? E é o seguinte, galera, já tem como pegar aqueles itens do Red Player 2, tá? Eu sei que bastante de vocês sabem, mas eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente pode estar pegando, tá? E, velho, também vai estar lançando mais itens grátis aí no Roblox, tá? Que, no caso, é o evento da Mulher Maravilha, beleza? Então, velho, tem muito item grátis chegando aí. Na verdade, muito... é... não sei se é muito, velho. É, eu acho que é muito. É, eu acho que é muito, não sei. Depende do seu ponto de vista, mas eu acho que, pra mim, é bastante item grátis, beleza? E, velho, é o seguinte... Ontem também, né, velho, abri mais um portal. Hoje, provavelmente, galera, vai abrir mais um portal. E eu acho que vai ser do Cavaleiro, beleza? Desse capacete aqui, né? Desse Cavaleiro aqui, loucão, né? E também, provavelmente, ou pode ser do Cavaleiro ou do Rádio, tá, galera? Se eu não tiver... se eu tiver errado, eu não sei, velho. Pode ser uma Cartola também. Não, a Cartola acho que vai vir junto com o Rádio. Não sei, não sei. Eu tô falando... acho que eu posso estar falando bobagem, galera. Mas é isso daí, velho. Hoje vem ou o Cavaleiro, ou o Rádio, ou a Cartola, mano. Pode vir algum desses três. Eu chuto mais que vai ser esse carinha aqui, mano. O Cavaleiro, velho. Eu vou chamar de Cavaleiro. Eu sei que é um capacete de Cavaleiro, mas... Enfim, é um Cavaleiro, né, mano? Acho que vai vir ele, galera. Acho que vai vir. Comente aí embaixo se vocês acham que vai vir hoje, tá? Porque eu acho que hoje vai abrir mais um portal, tá? Se não abrir... É, sei lá, mano. Ainda bem que não abrir. Pelo amor de Deus. E, galera, sobre a jarra de ontem, eu acabei conseguindo pegar, tá? Eu tive tudo de novo. Aí, minha internet caiu. Eu tive que fazer de novo. Aí, eu consegui pegar, mano. Bem da hora a jarra, tá? Eu peguei porque, mano, sinceramente, eu tô louco de pegar aquele óculos ali, mano. Se não fosse óculos, eu nem estaria empolgado pra pegar esses outros itens aqui, velho. Mas, enfim, galera. O que eu quero falar pra vocês é que já lançou como a gente tá pegando esses itens aqui, ó. Que eu estou mostrando pra vocês agora, beleza? Olha aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo. Então, mano, vai chegar de enrolação. Bora lá, né? Vamos mostrar pra vocês, beleza? Bom, galera. Vocês vão estar entrando aqui no mapa do Red Player 2. Tá pra estar conseguindo esses itens. E, cara, antes da gente ir lá pra eu mostrar pra vocês, né, velho. Olha aqui, mano. O portal se abriu aqui, né? A jarra, né? Eu já falei ali. Mas, mano, aqui, ó. Tá lá a jarra. É só vocês entrarem. Mano, assiste meu vídeo lá de como pegar, tá, mano? Tá bem tranquilo de pegar, tá? Eu expliquei. Mano, rapidão, assim. Rapidão. Você já entende o que tem que fazer. Rapidão. Você já localiza, mano. E só vai, velho. Porque é bem... Mano, é tranquilo fazer a primeira parte. A segunda... Na verdade, já é um pouco chato de fazer a primeira parte. A segunda já é um pouco mais chato, né, mano? Que vai vir aquela horda de zumbi. Então, mano, boa sorte aí pra você se for tentar fazer. No caso, mano, eu tinha muito lag, mas muito lag mesmo. Eu consegui mexer numa configuração louca aí. Eu consegui jogar 20FS. Então, mano, realmente, velho. Se você tem lag, mano, boa sorte. Vai na fé que uma hora ou outra você consegue, tá? Mas, enfim, galera. Como a gente tá pegando aqueles itens lá, é o seguinte. A gente vai ter que vir aqui no mapa do Hedgehammer 2. Vamos virar aqui do lado. E vai ter essa van aqui, mano. Que parece mais aquele negócio... Aquela van do Ben 10, mano. As ideias, velho. Parece a van do Ben 10, mano. Mas, olha que dá. Dá pra gente sentar aqui, mas não dá pra pilotar. Que pena, mano. Eu queria sair voando com essa van. Como é que chama esse negócio aqui? Trailer? Não sei, velho. Não sei. Mas, enfim, galera. Aqui vocês podem ver, ó, mano. Tá cheio de decoração aqui, ó. Tem umas Vaporwave aqui e tudo. E se a gente pisar aqui, galera. Aqui tem como a gente pode tá pegando esses itens aqui, né? Olha só que bonito. E, galera, o que mais que eu quero falar pra vocês? Se eu não me engano, velho. Se eu não me engano, galera. Se eu não me engano. Porque eu não vou comprar esses itens aqui. Que eu não sou nenhum louco. Quem que paga 60 Robux numa mochila genérica do Roblox? Eu não sei também quem que é o louco. Mas, galera, é o seguinte. Eu não vou comprar esses itens aqui, não, tá? É, mas eu acho, galera. Eu acho. Que se você comprar qualquer um desses três itens aqui. Que tá escrito Vaporwave. Você ganha uma shirt e uma pants grátis. Isso mesmo, velho. Se você compra um, você ganha uma shirt e uma pants grátis. Mas, cara, eu recomendo. Se você for pela shirt e pela pants de graça, mano. Não pega nenhum desses aqui, não, velho. O bagulho é mais de 100 Robux, mano. Não compensa. Não compensa de jeito nenhum. Compensa ir lá no catálogo, pesquisar a shirt. E pagar só 10 Robux do que pegar algum item desse, mano. Não tá compensando nenhum item daqui, velho. O que mais compensa, galera, é esse Red Player 2 Headphones, mano. 35 Robux. É a única que compensa. Porque, velho, o resto tá muito caro, velho. Mano, pra cima de 100 Robux é caro, galera. Mano do céu. Isso aqui tá muito caro mesmo, tá? Mas, galera, se eu não me engano, tá? Eu não testei isso daqui, mano. Eu não sei. Eu não posso confirmar nada. Não, mas eu vou testar agora, galera. Eu vou testar agora. Vou pegar aqui isso aqui. Vamos comprar isso aqui, mano. Comprei. Eu sou retardado. Sou retardado. Mano, é isso aqui? Às vezes, eu cliquei ali. Ó, o Ned, eu clico de novo e ganho a asa, vocês viram? Tanto que os caras é ligeiro. Mas, ó, tá aí, mano. Comprei isso daqui. Vão lá ver ali no meu catálogo rapidão, no meu avatar, se eu ganhei realmente a Shirt, beleza? Galera, eu acabei de confirmar aqui e realmente a gente não ganha Shirt. Vap, eu achei que pelo menos ganhava. Acho que a gente tem que comprar os três pra gente conseguir uma Shirt e uma Pents grátis, velho. Não compensa. Não compre isso daqui, tá, mano? A não ser se você quiser gastar Robux. Vai lá, mano. Torra seu Robux aqui, velho. Mas, cara, sinceramente, não tá valendo nem um pouco a pena gastar Robux aqui, tá? Principalmente nessa mochila genérica, cara. Eu não sei quem que é o louco que vai comprar essa mochila, mas boa sorte aí pra quem for, beleza? Ó, Head Player 2, Headphones. É, cara, realmente, na moral, eu acho que eles deviam fazer isso aqui, mano. Pelo menos se você comprou um item desse daqui, velho, você já ganhava. Pelo menos a Shirt e a Pents, mas nem isso, galera. Nem isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Me arrependo de ter gastado 150 Robux aqui. Mas, enfim, galera. É, tá aí, mano. Vocês podem pegar. Vai lá, vai na fé, mano. Vai na fé, né, galera? E vocês vão estar conseguindo aí esse item maravilhoso, né? Olha os itens maravilhosos aqui, ó. Olha lá, mano, como pegar, né? Até lembro que eu disse no meu vídeo anterior de ontem. De ontem, se eu não me engano, é de ontem. Que eu falei, velho. Tem um pouco de medo, né, do caso do Swag Shop lá, né? Porque, mano, Swag Shop, mano. Tendo Shop na palavra já era. É de Robux. Mas, galera, não se preocupem. Por mais que esses itens sejam pagos, velho. Deixa eles aí. Ainda bem que são pagos, né, mano? Porque, mano, sinceramente, eu não gostei desse item aqui, não, mano. Nem desse headphones e nem desse... Se vier, mais ou menos, mas sei lá, velho. Vou aproveitar que é o mais interessantezinho. Mas, enfim, galera. A gente também ainda tem os itens grátis pra chegar, beleza? Aqui, ó. No caso aqui, falta três itens pra chegar. Provavelmente aqui, ó. O Cavaleiro, aquele rádio. O rádio, nossa, mano. O rádio é muito bonito. E também temos aquele outro lá que eu esqueci o nome, mano. Cartola, Cartola. É verdade. Tem a Cartola também, velho. E vamos ver, né, qual que vai ser o jogo. Olha lá. Abiso Army, Bad Buzines. E é, mano, vamos ver, né, que jogo que vai ser aqui nos próximos, beleza? Então, galera, agora bora lá pro evento da Mulher Maravilha, que eu quero comentar uma coisa pra vocês, beleza? Beleza, galera? Já tô de volta aqui, mano. Esse mapa aqui acaba matando o PC de muitas pessoas, tá, velho? Então, mano, sei lá. Esse mapa aqui eu não curto muito ele também, não. Que ele mata o meu também. Mas, enfim, galera. É o seguinte. Vai estar lançando dois novos itens grátis aqui, né? Eu nem sei se alguém mais dá bola pra esse evento aqui. Mas, cara, se você não veio aqui catar item grátis, mano. Vem cá, velho. Eu acho que tem, é, tem bastante item grátis aqui, ó. Vocês podem estar vindo aqui fazendo missão, coletando coin. E vocês vão estar conseguindo pegar alguns itens interessantes, né, mano? Ó, dá pra gente comprar coin com Robux. Esse cara é esperto, hein, velho? Meu Deus do céu. Mas, é, galera. Dá pra gente coletar aqui, a gente fazendo missão. Pega ali o dinheiro, compra o item e é GG, beleza? Que daí a gente vai estar conseguindo ele pro inventário, tá? Mas, no caso, galera, os itens que vão estar lançando aqui vai estar aparecendo na sua tela agora, beleza? Tá aí, velho. É, dois itens bem interessantes. Um capacete dourado meio feio, não sei, não curti muito não. Mas a asa em si é dourada grande. É uma asa interessante aí que eu sei que bastante galera gosta de asa, tá? E, velho, pelo que eu tava vendo nesse jogo aqui, mano. Meu Deus do céu. 10 FPS aqui, socorro. Mas, velho, o que eu tava vendo aqui, galera, é que, velho, parece que eles mudaram a quest. Sim, eu acho que eles deixaram mais difícil agora. Mas, mano, se você não pegou uns itens grátis que tem aqui, velho, vem pegar, mano. Tipo, sinceramente, se você não pegou ainda, compensa você vir pegar, tá? Porque é uns itens bem interessantes, tá? Você pode chegar no seu amigo e falar, olha, eu tenho uns itens da Mulher Maravilha aqui no caso, né? Olha que eu pego. Mano, eu paguei robux desses aqui, depois eles ficaram de graça, mano. Por isso que eu não curto muito esse evento, tá? Mas, é, cara, você pode vir aqui, comprar esses itens e aí, GG, você vai estar no seu avatar aí. Não sei pra que você vai usar aquilo lá, mas boa sorte. E é isso daí, galera. Não tem muita mais coisa pra eu falar com vocês. Por enquanto, de notícia, só tem isso mesmo. Não tem muita mais coisa. E, velho, espero realmente que vocês tenham gostado aí do vídeo. Lembrando, se gostou, deixa aquele seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou, fui e tchau! Tchau!